Tu-du-du-du-du, Scooby-Doo, HD e dublado. Que que é isso, meu irmão? Tão tentando invadir o meu computador! Isso já aconteceu com você? Eu tenho a solução. Utilizando a NordVPN, você consegue esconder os seus dados de potenciais ameaças da internet. E não só isso, como você também ganha acesso a qualquer tipo de conteúdo que era banido antes por região. Quer ver aquele filme que não tem no seu país na Netflix? Liberado. Quer ver aquele videozinho do YouTube que não tem no seu país? Liberado. E tudo isso enquanto você também tá mascarando o seu IP e protegendo os seus dados da internet. Não seja que nem nosso amigo ou amante de Scooby-Doo que não sabe o que está fazendo na internet. Clica no link aí na descrição e você vai obter um plano de dois anos mais um mês adicional com um grande desconto. E se você não gostou, você tem garantia de até 30 dias. Usa aí o cupom GEMAPLIS e manda brasa. Sejam bem-vindos a um novo vlog de viagem. Fazia dois anos que eu não fazia um desses porque fazia dois anos que a gente não ia em uma viagem. Não é surpreendente. E claro, depois de dois anos querendo viajar, a gente tava todo mundo muito animado. Então a gente juntou mais ou menos o mesmo grupo de pessoas que tinha ido nas outras. E fomos a caminho da nossa terceira aventura juntos nas terras de Curitiba. Antes de mais nada, eu quero comentar sobre essa câmera aí. Que você tá percebendo que tá bem melhor do que os vlogs antigos. E é porque eu comprei um outro celular. Só que ainda é um celular, então não espere muito do microfone. Muitas vezes vai tá bem cagado. Muitas vezes eu gravei na vertical porque a gente queria curtir o momento e não ficar gravando toda hora. Então eu vou tentar legendar mais ou menos as coisas que ficarem com o áudio muito baixo ou muito cagado. E espero que vocês consigam curtir o vídeo mesmo assim. Que não seja uma experiência terrível. Como no primeiro dia todo mundo ia chegar em horários diferentes, a gente resolveu pegar as pessoas que iam chegar antes da casa tá pronta. E ir pro shopping e ficar esperando o horário, né? Já que não tinha nada pra fazer e nem onde ficar. Gente, eu parei um segundo e o cara... Esse é o KFC. Que foda, cara! Aí já... Quer um Lego Minions? Adoraria, vai pegar pra mim. Não tem que saber. Ah, é 36... Ah não, é 10 vezes. Mario fodão! Mas eu vou fazer um chão. Mamma minha! Mamma minha! Eu fico muito animado, agora eu fico muito animado, eu fico muito empolgado, agora eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Nossa, não me dá nem pôr! Isso é o Gil! É o Gil! É o Gil! Tu viu esse Harry Potter aqui? Cadê? Ele cansado! Não, não! Aqui, olha! Ai, eu estou de saco cheiro desse maluco sem nariz do Michael Jackson. Tá aqui no córrego? Paisagem irada aqui, ó Vou pular daqui Tá quente aqui, hein? Tá dando fome, é vegano? Tá dando fome? Aí, Gil, só pra teste Fala uma coisa muito hilária aí Que que é isso, porra? É o pinto inchado Olha que ridículo A pessoa jogando Pokémon Go Em 2022 Que joguinho infantil ridículo Vai muita pressão, cara Que porra de tamagocha é essa? Que tipo de Yu-Gi-Oh Angry Birds Vou colocar aqui, ó Os likes Olha os likes dele Dando like na mulherada Esse cara é um galinha Olha lá, transando, morte no telefone Caralho, só contato badalado Ela namora Ah, ele não liga, não Porque eu não ligo Depois de encher o saco do Foxy No shopping A gente foi pra casa Pra ver então como é que ela era E esperar os outros que iam chegar Coisa muito importante Vem aqui no meu quarto Que que é aquilo ali? Olha essa leitura de qualidade Velho É, pau no cu do Shakespeare Nossa, é Shakespeare Não, tô com uma elástica Que vianda Cadê? Não vai ver? Esse aqui vai ser o nosso, então? É, boiola Que? Que? O cara tá parado na frente do vaso Eu ia gravar o vaso Olha, imagina essa cena Tenta imaginar Já bebe umas Começa a falar que é o CJ do GTA San Andreas Vem no banheiro mijar Tropeça aí De pinto de fora já E já sai mijando o banheiro inteiro Só cai por cima do vaso Cara, isso nunca aconteceria, tá bom? Momento inspeção da geladeira Coisa boa? Tem coisa boa pra gente? A mãozinha do vem, vem comigo Deixa eu ver uma coisa aqui, só Não vou mais olhar Vai tirar Vai fazer assim Tá melhor que o Joinville já Tem água Esse comentário não envelheceu nada bem Porque metade dos dias que a gente passou lá A gente ficou sem água Pode repetir o que tu falou pra mim? O Ian acabou de quebrar a maçaneta da porta do banheiro Vamos lá ver se isso é verdade Vamos conferir, rapaziada Tô com a câmera vertical aqui Pra provar pra vocês A realidade do momento O Ian, tá tudo bem, cara? É que ele é assim mesmo Ele encosta nas mulheres E elas caem com ele Meu Deus, muitas câmeras Por que tem dois trydens? Opa, meu trydens O cara deixou em cima dos vasos Por que você não deixou no balcão, na pia, cara? O cara tem um trydens, mano Porra Mano, a gente no meio do... Mano, a gente tava, tipo, o ônibus todo em silêncio Deus morreu! Olha a cara dele, como ele fica feliz, anda me lendo Suégui e imposto Suégui e imposto? Suégui e imposto É o Lula? Maldição do anão Sanfoneiro Ih, caralho, era uma sanfoneira Achei que era um livro, um monte de escrotão Porra! É o Duende Gaúcho E a Perereca Maligna Perereca Maligna Todas, né? Todas Aí, ó Dá pra estourar o balão Aqui, suégui Faz as honras aí de abrir pro Miguel correr Mano, também vou gravar aqui Nós é isso aí que nós faz Cara, tá parecendo casa de vlogger isso daqui Não tô gostando Aqui eu capturei bem o momento que o Miguel chega em casa E tinha um cara cortando a grama Sei lá por que, então, esse barulho é disso Achei estranho que o Miguel não peidou ainda Eu peidei sim, na cama do Miguel, olha eles Ah, não gravei E foi aí que a gente descobriu que a pia tinha três estados Um que saía por baixo, um que saía por cima E um que não saía água por metade das férias Cara, o Miguel com esse pau de céu Não é nem um pau de céu, é um começo de um tripé Isso é ridículo Fica farmando views, tá ligado? Ao invés de curtir viagem Vai se f***, paguei mais caro Paguei mais caro Paguei, não faz sentido Paguei mais caro Paguei mais caro Minha moia fala que eu tenho um bom dia de sábio Repete o que tu falou? Eu acho que quebrou a lixeira Mano, ele quebrou a lixeira Não, abriu a lixeira até o povo Sério? Tá, cadê? Não, agora acho que eu consertei Tá Não, mas cara, olha como ele abre o lixo Não, mas cara, olha como ele abre o lixo É f*** É assim que ele abre a maçaneta do banheiro também Cara, na hora que eu cliquei O que é isso, cara? O que é isso? Cara, o que é esse moleque aí? Hã? O que é isso? O joguinho ali Grava o jogo Para de gravar Para de gravar Esconde o jogo Para Eu vi essa cutucadinha Nisso alguns de nós que já estavam um tempo na casa Começaram a pensar em ir num parque que tinha próximo Cara, você viu meu necessário de couro? Caralho, quieto Isso aí não é necessário Isso não é necessário Não, agora ficou bom Tá igualzinho o Amazon Man Do Josh Drakes Cara, esqueceu que aí tem uma aranha mortal Cara, aí a gente vai se picar, eu gostava Nossa, no mamilo não, Jesus Pelo vídeo Não faz isso comigo Pelo vídeo Não faz isso Pelo vídeo Ele pensa, ele tá cogitando Ele tá cogitando Se tu falar de novo, acho que ele deixa, cara E aí finalmente a gente conseguiu ir pro parque E não jogar jogos E enquanto eu tava filmando essa linda cena Eu fui interrompido pelo Milde O Miguel caiu no chão Ah, cara, eu tô muito triste que eu perdi E aí, Jean E aí, vai comer o cu desses daí também, cara Agora com essa rapaziada toda aí Quero ver tu falar o que tu falou Comer o cu desses ganso tudo e foda Vai, malha, machuca Caralho Pior que o Spark era bem da hora E tinha esse monte de patos aqui Que não sei se é pato, se é marreco, se é ganso, se é cisne Eu não tenho esses tipos de conhecimento De agora em diante vai ser conhecido como pato Apenas, tudo é pato, essa porra ali Depois disso a gente voltou pra casa também Porque já tava ficando tarde E ia começar a vir uma chuva desagradável Porque Curitiba é assim Do nada tu tá felizão na rua Tá sol Do nada o tempo fecha e tu se fodeu Mano Você tá achando isso Parece pra vocês, cara Você tá achando isso E aí? E aí? Como é que você achou isso? Mano, os memes, cara E esse foi o fim do primeiro dia Enquanto a rapaziada jogava Perfil 6 Eu fui deitar Porque eu já tava acordado, sei lá, umas 20, 30 horas Eu tinha sido o primeiro que chegou E quero deixar bem claro que de agora em diante Eu não vou estar listando todos os dias Como ah, esse foi o fim do dia Esse foi o começo do dia Só alguns vão ter isso Porque outros eu não tive gravação suficiente Nem pra ter sentido eu ficar falando isso É só pra zoar mesmo Eu tô gravando a sua cara Caralho, tá com puta escura aqui Calma aí Pelo visto, enquanto eu dormia Algumas coisas já tinham saído um pouco do controle Quem foi que jogou isso aqui? Foi o Miguel 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 Cala a boca, você tá fazendo nada Tô fazendo, tô aqui, ó, registrando É, registra o meu ânus bem legal No segundo dia, fora registrar o ânus bem legal do Miguel Também registrei esse cotonete podríssimo Que eu achei no telhado da casa Inclusive ainda está lá Eu não vou meter a mão nisso, né? Dono do Airbnb Se você estiver vendo isso agora Primeiro, desculpa Segundo, tá aí E a gente também foi no parque de novo Porque a gente, basicamente, tornou Parte do nosso dia a dia Andar no parque, né? Pra ver se a gente perdia Um pouquinho dos iFood Vai fumar E eu vi, você namora com o Chiba Nossa senhora Não, mas peraí Você vai filmar eu em perna aberta Eu vou namorar o Vita agora, meu Qual é? Mais ou menos O meu tá só um pouco Mano, que caralho Começa a andar normal E começa a fazer flexão Do nada Caralho, agora levantou e fez uma barra Levantou e fez uma barra Caralho Caralho, tá lá Dá pra deixar uma geral e uma encarar Sai da frente, quero pegar o sexo dos animais Olha lá Tá dando chupão Transando E tem um embaixo ali, ó Com a cabeça no cu Não, acho que é lama aquilo ali Júlio contondido Júlio contondido De volta na casa Esse moleque tava jogando um Smash Bros Não sei nada sobre essa porra Só sei que o Rapozito tava fazendo essa cara Linda, de concentração Jogo de graça no Switch O Paco vem da sua cultura e cê não sabe Cara, meu, você é bobo O Just Dance é muito bom O que que o Vitor tá gravando? Para, cara Eu tô fazendo piada com o nome dos bonecos, cara Faz uma hilária aí pra nós Isso é Dex não Pac-Man Só diversão Não, não Pênis Não, tá errado É o pênis que só tem uma cabeça Meu coração Não, pera Leio meu celular pro Miguel Falei, Miguel, tira uma foto foda de família Nossa Eu não sei usar Cara, ela Só tem ele focado Guiado, desliga aqui Calma, eu tô tentando me ligar aqui Ah Meu tio, você viu o que tem aqui? Tô no meio do Mocovulco aqui Mano, essa tela é reta Fudeu Melhor é daqui Hoje tem um CPU Aparei pra gravar Que isso? Ai, meu Deus Vai, então Ai, eu tô comendo o Miguel de verdade Quase Eu achei gostoso Que Eu já sei Na hora que eu comecei a gravar Esse também foi o dia Que a gente foi pela primeira vez No mercado juntos Filmei essa linda cena aí Do ponto de vista Do carrinho de compras Sim, eu estava em cima Do carrinho de compras Pra poder gravar isso É, ficou legal, né? Falar foi o Comic Sans Que isso, árabe? Bomba Aí a gente fez porra nenhuma Por muito tempo ali Porque geral eu tava meio cansado ainda De ter passado outro dia inteiro viajando E a gente ficou em casa Vendo o Masterchef um pouquinho Durante a tarde Tarde de uma linguiça ainda Olha lá, vai graças Mas a linguiça é desse tamanho Vinha assim, tá ligado? Eu quero uma enorme Eu tô vendo lá E o Scott tá mais de 30 minutos Comendo esse guapinante E hoje o grande é esse, cara Que dia Caralho, o Tiba perguntou Você lembra disso? O Ben chegou no Putiba Pra eu falar assim O Ben namorou Pega lá mais um Skolbits pra mim Ô Tiba, vai tomar no cu Papo reto, fica aqui Aí agora fala assim Olá, legião do medo Olá, legião do medo Estou de olho Quer ver o meu ovo? O que é? BTS, é você O único DNA que o Tiba vê É os testes de gravidez das minas É isso, cara Que elegante, mano Eu acho que pelo fato A gente ter acordado o Tiba Pra sair E ter takes Da gente andando na rua Já ficou óbvio Que a gente tinha saído Mas a gente saiu Para comer Em uma churrascaria Que tinha próxima Da nossa casa Por que o Pinheiro Não se perde da floresta? Por que, cara? Porque ele tem uma pinha Só tem essa? Não, tá Aí, ó Beer A piada do Pinheiro Caipira Já que é isso Beer Descredito Chichinho Vou começar a gravar Xixi agora Vai que a gente vai tomar mijo Me paga em sushi Na moral Me chama no zap Meu número Eu dei o número do Tiba Que basta Tamo junto Tamo junto Manda em xixi E assim acabou o segundo dia E começou o terceiro dia Logo de manhãzinha na sala Você está no canal Gemma, please Vou bugar, vou bugar Uou Hã? Isso aí é outra coisa Isso aí é outra coisa O que que é um blunt? Dá porrada nele Precisa de uma treta Precisa de uma coisa aí Para valorizar o vídeo Eu achei que estava de cunco Quando a manhãzinha passou Caralho O que é isso? Não mata leão Olha o nome do meu pau O que é isso? Ele está acontecendo ali Que tu perdeu É meu convertosão Eu posso dormir assim Mais prazer Boa sorte Vamos 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 Manda 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 o passinho Caralho Como é que faz? Manda Manda Mas é o policial A punição? O policial Está dando dedo para a polícia Tchau Que isso Foque da polícia Apenas Três horas Para se arrumar É brincadeira É brincadeira Foque da polícia You got to hear me now Caralho, PUBG 2 Tá parecendo PUBG Vai meus fãs Só que tá com mais FPS do que o jogo Gostou dessa? Valeu galera game Para de deixar o cara te comportando Manda dinossauro nele Eu vi, você beijou o Chiba O que tu tá achando da viagem aí cara? Grande bosta Qual a pior parte da viagem Pati? É... O banheiro A parte que tu quebrou o copo Eu achei que tu tinha ficado bem deprimido Eu fiquei mano Eu fiquei Eu fei o copo no cu e ele quebrou lá dentro Nesse momento a gente tava com problemas Pra encontrar um Uber E os nossos amigos todos tinham um Uber já E foram embora Porque não pode mais de 3 pessoas por Uber Nem por 99 E aí a gente tava lá né discutindo Todos os meus amigos são pais do maconicalque Por que cara? Tá aqui no amigo de verdade Esqueceram de mim Porra, tá de sacanagem O senhor vai chegar antes Eu gosto de apanhar de mulher Ok Você mostrou a meia do Jean cara? Mostrei Caralho Erva daninha Alha parecida No 99 Não pode ir na frente Todo mundo pôde até agora Tem que ser o porra de um velho Asqueiro Você tá brabo? 99 mais um é 100 E aí finalmente chegou nosso Uber A gente pôde ir pro shopping Pra almoçar Que era o que a gente queria E toda vez que você ouviu o Foxy falando Adam Sandler É porque alguém simplesmente me chamou de Adam Sandler Porque eu tava com pouco cabelo Não tem nada a ver Mas ele amou Ele achou o easter egg É o segredo do banheiro Mas O easter egg do banheiro Você tá preparado mesmo? Acho que eu tô Comi um cu no KFC Primeiramente, Raposito Atenção Comi demais Depois, Raposito Acabou de comer um PF inteiro E 17 pedaços de frango E um E um Junto Fudi 17 pedaços de frango Ou seja Raposito é bolsonarista Que isso? Novidades no caso Raposito responde as Críticas Valério O Mildo tava reclamando Que tava com fome Passou uma hora no banheiro E saiu de barriga cheia Meu Deus Raposito comeu o velho do KFC Atualizações de programas Estão disponíveis para este computador O que é isso? Computador irado Gay Faz aí os efeitos do Free Fire Coloque, ó Paredes de gelo Coloque do Free Fire Se liga Arma Pede outro aí Pede outro aí Jogura Caralho Depois disso A gente se dividiu em dois grupos Os moleque foram para um negócio de Pokémon Que eles queriam ver E eu fui catar filmes num sebo Porque eu coleciono filmes E um dia vocês vão ver aí Um vídeo no canal Sobre a minha coleção de filmes Esse daqui A saga Crepúsculo inteira Com certeza Preciso Gente grande Com certeza Preciso É Como é que isso aconteceu? Incrivelmente Num momento aleatório Na rua A gente olhou para dentro De um carro E eles estavam pegando Uber Para outra loja Raposito? A doção do educador Já fala para eles Um pouquinho aí Sobre a sede da maconha Em Curitiba Vota em Lula Que ele vai liberar O Jardim das Ervas Cannabis para todos 13 Chega aqui Chega aqui Chega aqui O legal O que é isso aqui? Caralho O legal Adam Sandler Adam Sandler Do canal Adam Sandler Eu comprei a super bebida Framboesa Ai que delícia Vai lá Mostra aí Não Tá bom A gravação Que Que Merda E finalmente Depois de ir até Numa casa china Quando a gente foi voltar Para casa Tinha esses pássaros Gigante Na volta dela Tá escorregando Assim ó Esses três riscos Foram feitos agora Mas a gente chegou E já tinha Isso daqui Essa poça d'água aqui Cara Até que para a gente Fazer um pinto Ia ter que cuspir muito Simplesmente ó Tinha várias poças d'água aqui E essa daqui Simplesmente nasceu perfeito Galera Claramente já deu para ver Que a gente estava andando Num parque E bizarramente Todas as luzes apagaram Tipo todas Mesmo Da região inteira Ele está aparecendo Filme de terror Aqui Eu não estou vendo nada Irmão E aquele cara de terno Ali grandão Oh meu Deus Gente Sobrevivemos Sobrevivemos ao outlet Oh meu Deus É o outlet Tem algum Algum relato aí Já Estou Viciei em bebê urina Agora Caralho Caralho Nossa E mandou assentada Caralho Então eu sou o que? Um bosta Caralho Caralho Cuitezinho do Snap Cuitezinho do Snap Eita porra Faltou a pipa Oh Caralho 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 Estás melhor Tu perdi o medo Não Eu perdi Caralho Peguei o olho Perdi Perdi Caralho Caralho Nossa Estou colocando Agora na edição Um pênis enorme Rapaziada Finge que ele está Com um pau gigante Caralho 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 Tiba Você vai participar do meu lucro Vou Vai Vou Não Vou Vai Vou Eu também Que legal Eu vou Perder Meu pinto Que isso Cara O que que é isso Daqui Meu Deus Vai vir aqui na janela Pra tirar a satisfação Todo mundo Assim Funciona Só tem um hino Né Tiba Camisinha de sabor Tu viu que o Lula Tá na feira ali Cara Onde Caralho Ex-presidente do Brasil Lula Vou matar ele Que isso Vai tomar no cu Padarias de Curitiba Tu viu o que que eu ganhei De um fã Eu ganhei isto Força Bolsonero Quem é esse tal de Bolsonero Faz a pose das armas Caralho Olha lá Nossa Com uma mão só Com uma mão só Eu amo os vídeos Do Felipe Neto Nossa Ele tá meio torto Eu amo os vídeos Eu queria passar Que ele é um cara raivoso Mas na realidade Ele não é um cara raivoso Na realidade Ele é um bel Bipola Tá falando do Felipe Neto Tô falando do Felipe Gringo Estamos indo numa operação Muito importante Operação de dar Pão pra um pato Não Vocês não ouviram errado A gente realmente vai entregar Um pedaço de pão Pra aqueles patos Que estavam lá no parque A gente viu uma mulher aleatória Chegando com um saco de migalha de pão E espalhando eles por tudo Então A gente quis testar Se realmente rolava Estou trazado dessa forma Pra que não reconheçam Que eu sou um humano E sendo bem sincero Tava tudo indo bem Eu joguei uma migalhinha Alguns pegaram Eu pensei Ah vai ser da hora Do nada Eles começaram A vir pra cima Da gente Rumbando Um mar de pato Correndo atrás de nós Mentira Eles não eram hostis Nem nada Eles só queriam pão Eles sabiam esperar A vez de cada um Só gritavam bastante E eles seguiram Me seguindo Por muito tempo No parque Tipo Onde eu quisesse Eu poderia ter levado eles Eu podia ter levado eles Pra dentro de casa Se eu quisesse Mas eu né Não queria um mar de patos Dentro da nossa residência Acho que o Dono do Airbnb Não ia ficar exatamente Feliz com isso Revendo isso agora Eu podia ter perdido Um pedacinho Do meu dedo Nessa brincadeira Mas Sai daí rapaziada Ah não rapaziada Ah não rapaziada Ah não rapaziada Ah não rapaziada Eu pensei que ia ser um cara rico Milionário Tô aqui cortando cebola Pra cozinhar Pra um bando de vagabundo Eu sou vagabundo Vamos fazer churrasco Que aí eu tenho que tirar A porra do alho Não que o alho tenha A porra naturalmente Que isso Mas não tem problema A gente bota inalturalmente Inalturalmente É grandão aqui Para de enfumar meu pênis Esse take é diferenciado Caralho Tá caindo roupa Olha aqui Ai caralho Tô caindo Ah o xiii Parece uma bunda Tipo de lugar E aí a gente vai direto Pro real ponto De volta pra Salvador Ah vocês estão louco A gente não rola Na casa de ferro A gente só tá De uma casa de ferro Mano filma isso aqui Por favor Elas adoram o homem que cozinha Eu também O Miguel tá cortando Um pedaço de argamassa E ele vai levantar Uma parerona ali Chocolate creme Ele também fatiou O pênis dele inteiro Bota a cena do lado Enquanto tá rolando feijoada Aqui Olha a benga Aqui ó cara Benga Não calma aí Coloca aqui por favor Eu queria companhia Pra passar por Benga Olha a benga Olha a benga É porque eu Tem o Let's Go Live E o Let's Go Pro Carvalho Eu vou assistir um replay Que eu acho que caiu alguma coisa Muito rápido Não cara Acabei de engordar Acabei de engordar Muita gente foi lá no bagulho TCG Tá ligado Vários nerds Só nerd fedido E aí ele ficou no meio deles Por muito tempo Ele gostou Eu me senti em casa Tá namorando agora? Tô Pera Minha bunda Para 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 Cara Cara Tipo um botãozinho Beija minha bunda Beija minha bunda Beija minha bunda Para Para Esse dia também foi marcado Pelo Vem e pelo Raposito Resolvendo pintar O cabelo do nada Tu vai fazer merda mesmo Cara Então tá bem Nem no certo Meu Deus Chiba tu vai pintar o cabelo também Chiba Ele não quer Ele pode desfagar De tanto jeito Que eu falei Que porra é Cara Que que foi isso Cara Dá o cabelo daqui Que que é isso Da perna Cara É isso Da minha perna Fudendo Que isso Seu pai te vai Que isso Eu odeio o jovem Cala a boca Só eu tô vivendo o movimento Vocês tão vendo Você só não tá fazendo nada Porque você é o próximo Seu rastalho É porque ele gosta Com licença Giano Dá umas dicas De como ser alfa Tem pênis Dois Tem saco Três Tem pênis Quatro Tem saco Cinco Tem saco Não tá ardendo ainda Não Seis Você pobre Você pobre Tem pênis Uma gotinha de chocolate Nunca mais Vem 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 no seca Cara que lindo E EBS Cara tá parecendo EGC Dere Cara tá muito lindo Que tá dividido no meio O cabelinho Maravilhoso Olha É o Dere É o Dere Tá pintada Fuzil de pente alongar Rá de ponto Trinta Furando mais um blindar Aí já Tá de interessante Passou a bula Passou a bula Passou a bula Passou a bula Mas você não Seu vacilão A Mirella Rebendão Raposito negacionista Ele diz que a terra É plana Mano Não acredito Nesse negócio De terra bola Aí vem talvez Uma das partes Mais tristes Do dia Que a gente resolveu De noite Todo mundo unido E no Hard Rock Tá ligado Hard Rock Café Aquele restaurante A gente nunca tinha ido Todo mundo fala As mil maravilhas Né Local da hora A gente chegou Não tinha lugar Pra sentar E a fila de espera Foi de quase duas horas E é por isso Que eu odeio Cidade Grande Duas horas de pé No Hard Rock Pra gastar dinheiro Aos poucos Você vai percebendo Que o Rock Estava consumindo Nossas mentes O Chiba já tava puto Ele que já não gosta de Rock Será um animadão Aqui no Hard Rock Aqui ó O símbolo Do Homem-Aranha É assim que é o Rock É assim que é o Rock E é assim que é o Rock Ó Caralho Que eu ouvi Você está chupando pinto É sério Cada gravação dessas Tinha sei lá Uns 20 30 minutos De diferença Entre elas Rock and roll Yeah Eu sou um detalheiro Deu certo? O que você gosta de Rock? Vai tomar no cu É o Rock O Rock Caralho Vocês fizeram o Miguel correr Desistir de ser Rock Nossa Olha a minha Mãe de Rock O que você está sentindo agora? Solta a verdade pra gente Tristeza Tristeza Rock é o Caralho Foda-se Funk 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 Foda-se o Funk? Não Foda-se o Rock Funk é a parada Não 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 Sim Percebam o que o Rock Está fazendo com a família brasileira Olha ali Olha ali no chão O pessoal já está procurando Nem na fila do BTS Eu fico assim O Rapozito Um cara que já participou De diversas bandas de Rock Do gênero Rock Ele tenta Ele gosta do Rock A gente tem que bater nele Olha aqui Até o último Olha o Scott Olha o Scott Olha o Scott Será que Ele defende o Rock? É o Rock Ele defende o Rock Será Será que ele defende o Rock? Será? Será que não conseguiu fazer meu pedido? Ooooooo 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 O que é isso? O cara vai virar sardinha? Me fudir, cara Vira sardinha aí Vira sardinha Vai, melhor transformação Caralho De novo Mãe do Deus Gosta de Rock Mas graças a Deus Soltando tipo 15 minutos Pra fechar A gente conseguiu comer Fazendo nossos pedidos E o Jean falou Que estava estofado Ao invés de estufado Oi Jean Você está estofado? Estofado Estofado Com o sofá Aí não Aqui a gente trabalha Com o momento Eu não sei fazer o momento O momento me faz Caralho De um efeito Foi feito numa rapidinha Isso são todas as gravações que eu tive Claro, isso daí são tipo 3, 4 dias só da viagem Ainda tem gravação pra caramba Então pode esperar que vai ter a parte 2 E é isso aí Espere Aí Jean, faz uma pose legal pra foto Mas aproveita Espalhando verdades Espalhando verdades Eu sei, eu sei Eu tenho, né Já posi? Foi a legenda de comer no unicórnio vagina O Leste está demorado, velho Oi? Eu vou mandar no bicho Oi? Já há tempo foi Calma, calma Deixa eu ver Você tomou meu celular do miga correndo? Eu tô deixando o celular Eu mandei aqui Móveis aí Eu vou te falar Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo